Pessoal, a filha de um colega pediu para eu resolver este problema. Problema com a seguinte leitura. Seu Chico vendeu dois quintos das galinhas do seu galinheiro e ficou com 36 galinhas. Quantas galinhas ele vendeu? E ela foi bem enfática no pedido. Ela disse, tio, eu quero que você resolva esse problema para mim e diga para quem você está resolvendo. Diga meu nome. Minha querida, como eu lhe falei, eu resolverei esse problema para você, mandarei o link do vídeo, mas eu não direi seu nome, porque isso é uma forma de exposição de uma criança. Bem, muitos não sabem quem é a criança, mas os meus amigos saberão quem é. Muitos deles saberão quem é. Isso é uma forma de exposição. Vai que o pai não goste, a mãe não goste. Eu creio que isso vá contra a política do YouTube, que é contra a exposição de menores. Exposição inapropriada. Pode ser o caso aqui. Então, eu estou resolvendo, você sabe que eu estou resolvendo para você. Deixe o seu comentário, caso seja possível, ou a sua mãe ou o seu pai. Mas vamos lá. Mamor, se ele vendeu dois quintos, tá? Bem, eu espero que você tenha o conhecimento do que seja um quinto. Já que você está falando a fração dois quintos, já que o problema menciona dois quintos, você deve ter o entendimento do que seja um quinto. Um quinto é cada uma das partes da unidade ou de um todo considerado, quando a unidade ou esse todo é dividido em cinco partes iguais. Aqui o todo são todas as galinhas do senhor Chico. Então, eu posso pensar o seguinte, ó, para explicar para você. Dimita que aqui é o galinheiro que contém todas as galinhas do senhor Chico. E como o senhor Chico mencionou que vendeu dois quintos, então ele dividiu o galinheiro para ter esses dois quintos em cinco partes iguais. Se Deus quiser, vai dar certo o meu desenho aqui, ó. Um quinto, dois quintos, três quintos, quatro quintos, cinco quintos. Então, aqui você tem o galinheiro, tá aqui o galinheiro, galinheiro, certo? Galinheiro aí. Cada uma das partes corresponde a um quinto, né, o quinto do todo. O todo são as galinhas, o total de galinhas, tá? Todas dentro do galinheiro. De modo que aqui, ó, essas duas partes são dois quintos. Corresponde a dois quintos. Dois quintos é o que ele, o senhor Chico, vendeu. Se ele vendeu dois quintos, vamos escrever direito. Se ele vendeu dois quintos, ele ficou com, ó. Ele vendeu dois quintos, portanto ele ficou, o que foi que restou? O que ele ficou? Ele ficou com três quintos. Três quintos é o que o senhor Chico, o quê? Ficou. Repare, olha a frase, ó. Se ele, ele quem? Ele, o senhor Chico, se ele vendeu, se ele vendeu dois quintos, como todos são cinco quintos, Então, ele ficou, ele ficou com três quintos, tá? Três quintos é o que ele ficou. Mas esses três quintos, minha querida, correspondem a 36 galinhas. É o que ele ficou. Isto é, quando ele fez a divisão, ele fez divisão de modo que as 36 galinhas cabem nesses três quintos. Podemos pensar assim, minha querida. Então, se essas três partes correspondem a 36 galinhas, cada uma dessas partes corresponde a 36 dividido por três, que dão 12 galinhas. Aqui eu tenho, em azul vou escrever, não a fração, mas o total de galinhas de cada parte, ó. Doze galinhas, pra eu ter 36 galinhas restando, tirando as que ele vendeu. E eu posso escrever, né, essa argumentação assim, ó. Três quintos, meu amor, corresponde a quê? A 36 galinhas, que são as três partes. Três partes das cinco partes em que ele dividiu o galinheiro. Três dessas partes correspondem a 36. Portanto, uma parte, que é um quinto, corresponde a quê? A conta que eu fiz, 36 dividido por três. Vou botar logo o resultado direto, qualquer coisa, dá 12, tá? 36 dividido por três, dá 12. De modo que dois quintos, que é o que ele vendeu, corresponde que exatamente, ó, se cada uma dessas partes corresponde a 12, aqui eu tenho também 12, aqui eu tenho também 12, aqui dá quanto? 24, que é o quê? 12 vezes 2. Na sua idade, você ainda usa esse símbolo para multiplicação, só usa esse símbolo para multiplicação, que dá quanto? 24. Aqui são o quê? Galinhas, ó, 36. Galinhas. Galinhas, 12. Galinhas, aqui. 24. Galinhas. Uma pergunta requer uma resposta, meu amor. Qual é a resposta, ó? Resposta, a pergunta. Qual é a resposta? Ó, querida. Quantas galinhas ele vendeu? Senhor Chico. Senhor Chico. vendeu vinte e quatro galinhas. Dá para entender a minha letra, minha querida? Espero que sim. Tá aí. Senhor Chico vendeu vinte e quatro galinhas. Tá aí a sua resposta. Tá? A solução do seu problema. Pode mandar mais que o tio resolve, mas não direi o seu nome. Tá bom? Fique feliz com isso. Tá aí, ó. Pronto. Se você gostou, bem, deixe o seu comentário, deixe a sua apreciação, é importante para mim, tá? Deixe seu like, ou seu dislike, inscreva-se no canal e acione o sininho e notificação para mais vídeos. Pronto. Pronto. Pronto.